Ó, 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 ó Novinho faz isso aqui com o peru Pode ir pá, vai catuca no gostoso Que eu vou descer diferente pra você gamar Agora vou te excitar de novo Desço, deslizo, subro, inclino Desço, deslizo, sarro na pica Desço, deslizo, subro, inclino Desço, deslizo, ai que delicião Escuta bem o que eu vou te falar Quem mamou, mamou, quem não mamou vai mamar Quem mamou, mamou, quem não mamou vai mamar Nós pagar suíte, nós te deixa importante O tratamento é VIP, é só tu mamar o bode Nós pagar suíte, nós te deixa importante O tratamento é VIP, é só tu mamar o bode Novinho faz isso aqui com o peru Pode ir pá, vai catuca no gostoso Que eu vou descer diferente pra você gamar Agora vou te excitar de novo Desço, deslizo, subro, inclino Desço, deslizo, sarro na pica Desço, deslizo, subro, inclino Desço, deslizo, ai que delicião Escuta bem o que eu vou te falar Escuta bem o que eu vou te falar Quem mamou, mamou, quem não mamou vai mamar Quem mamou, mamou, quem não mamou vai mamar Nós pagar suíte, nós te deixa importante O tratamento é VIP, é só tu mamar o bode Nós pagar suíte, nós te deixa importante O tratamento é VIP, é só tu mamar o bode Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado